Bom dia, tudo bom queridos? 8h43 da manhã de sexta-feira, dia 24 de maio. Na régua ferida agora há pouco, 2h74, chuva leve, vento moderado para forte, a lagoa está assim. Os comentários são que lá em cima, lá para Porto Alegre, lá já está enchendo de novo. Já estão tendo que voltar mercadorias que não estão passando. Então a gente fica numa expectativa muito grande. O que choveu ontem e o que está chovendo agora, não deu muito sinal não, tá? De mudança. Régua 2h74. Régua 2h74. Assim, né? Tempo feio. Mas está tudo certo, na medida do possível, né? Aqui a turma. Vamos falar aqui com um amigo meu, aqui o tio Paulo. Dia a dia muda, né? A paisagem. Bom dia! Bom dia! Como é que está o senhor? Bem, tranquilo. Estou filmando aqui ao vivo, tá? Tá. Tudo certo contigo? Tudo. Como é que o senhor tem passado? Bem, tranquilo. E as coisas aí, como é que estão? Tão mais ou menos. Mais ou menos, né? É. Muita coisa não se pode fazer, não adianta, né? Sim. Tem que esperar. O que a natureza vai fazer. O que a natureza vai fazer com nós, é verdade. Tu tem passado para lá, não tem? Não, fui só uma vez, depois que eu achei, fui só uma vez lá. Aham. Fui nenhuma vez. Tá certo. Tá precisando de alguma coisa? Não, não. Obrigado. Tem pro cigarro, tem coisa lá. Se não, vou lá do outro lado e compro. Não. Tá tudo certo? Tudo certo. Então tá. Tio Paulo, um bom dia pro senhor, tá? Tio Paulo. Mas aqui você já vê, Dio. Você já vê coisa que você não enxergar. Vai como baixou, ó. Olha que isso aqui é o final da calçada. Não, só que isso aqui é aquele canteiro que divide as ruas, ó. Ah, isso aqui a gente não enxergava, ó. A campinha da plataforma lá. Tá bom, tá bom, tá tudo certo, tá tudo bem. Se ficar assim tá excelente o tempo, né? A lagoa deu uma respirada justamente pra poder receber esse vento, né? Olha aqui a rua do Farol, ó. A rua do Farol tá assim, ó. Olha aí, gente, como tá. Que densa. A rua do Beco. A rua do Beco tá tranquila. Tá bom. Não chegou o vento aquele ainda, viu, turma? O vento cabuloso ainda vai... Aí, Titi, tá a casa aqui, querido, ó. Aí, voltamos, ó. Entrei aqui na rua do Seu Sérgio, aqui, tá? Deixa eu mostrar pra ele aqui como é que tá as coisas dele aqui, ó. No pátio dele. Aí, meu rei. Ainda continua lindo o teu pátio, viu, Tietê? Por mais que esteja uma aguinha aí... Eu vou por aqui porque eu não quero passar lá naquela rua ali. Depois eu filmo lá. Então, aqui eu tenho alguns bichos aqui que eu tenho que dar comida. Então, vamos por aqui. Que é uma rua antes lá de casa. Eu tô... Pelo que eu tô vendo... A régua marcando 274. Pelo que choveu... Tá certo que essa ressaca que vem lá de cima vai vir... Acredito, hoje de noite, ó. Amanhã de manhã. Por esses dias aí, tá? Mas ela tá baixa. Ela tá tranquila. Ela pode receber essa carga aí. E quando ela tiver com essa carga d'água aí que vai vir... Já vai pra ter passado o vento. Então, é... É só gratidão, né? É só coisa boa. Eu queria também... Pra quem tá me assistindo aí... O pessoal dos bombeiros aí queria... Tão precisando de uma hélice de um barco da Yamaha 25 HP. Se alguém tiver aí... Ou não sei se a gente... Ou eu pego essa hélice ali e levo lá no seco da Enfer pra dar um passe. Pra ver, dar um... Uma recalchutada nela. Eu tô... Aí pra... Pra ajudar. Né? A gente agora tem que dar as mãos. Tá? Então, se alguém tiver uma hélice de um... De um... De um motor de polpa... De 25 HP da Yamaha... Entra em contato aí comigo aí... Ou... De repente liga pra prefeitura aí de Arambaré... Ou direto com os bombeiros... E... E se disponibiliza essa peça aí... Porque... É o leve trás, né? É algo que precisa ali... Que tamo... Pra não parar as... As ajudas, né? Então... Aqui tinha uma aguinha que já baixou, ó... Nos outros vídeos aí... Que eu ando fazendo... Já tinha bem mais água... Então... Vamos ali em casa ali comigo... Vamos dar comida pros meus bichos... E pros outros aí que vivem aí na rua... Depois eu tenho que ver um gato... Que tá preso numa casa lá na... Na... Na trás da... Da Venco... É isso... Bom dia... Bom dia... Como é que foi aí essa madrugada? Coisa feia... Mas a lagoa se manteve ali... Dois sete quatro... Tá... É... Pelo menos isso... Isso... Tu tá bem aí? Não tá precisando de nada? Então tá... Então tá... Feitoria, irmão... É... É... Chuveu um bocado aí, né... Sem dó... Vamos ver aqui... Ah... Não tá mais ali o gato... Vamos ver a nossa rua aqui... Como é que tá... Ixi... Maria... Marcian! Vamos lá então... Então aqui na rua aqui... Tem uma turma aqui que quer que eu dê uma passada aqui... Que dê uma filmada aqui na casa deles, né... Vamos... Vamos passar aqui a Xica... Tá... Aí aqui... A outra turma aqui... Aqui o Ivoti... O Nequinho... Aí, Neco... Ó... Tudo certo, querido... Tudo como manda o figurino aí, irmão... 191... Aí, salva... Aqui meu amigo Bazuca... Aí, querido... Ó... Fica tranquilo aí que tá tudo certo... Tá... Tá... Isso aqui é a rua... É uma benção... Eu não sei ainda, tá... Como é que tá a passagem ali da Maria Gomes... Mas... Eu creio que deve ter... Não água, né... Mas assim barro, né... O pessoal tem mexido nela ali... Tem mexido com a areia... A areia começa a ficar fofa... Ela vira barro... E... Mas eu vou me informar... Faço um outro vídeo... E mostro pra vocês... Tô chegando em casa aqui... Eu vou dar uma passeada ali na frente... Vou chegar ali na frente... Aqui o portão, ó... Aqui de casa, ó... Olha aí... Força de entulho... O petrônio, ó... Aqui nos fundos tá tranquilo, viu... Já não tem mais água aqui nos fundos... Aqui a tia... Tá... A areia que a lagoa botou... Olha aqui em casa, aqui, ó... Aí, galera, ó... Ai, que loucura... Ah, se a lagoa tivesse cheia... Como ela tava com esse vento aqui... Já tava botando água lá pra dentro dos casos... Ó... Que loucura, gente... Que loucura, gente... Que loucura, gente... Tem... 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 Olha galera A respeito da luz A respeito da luz É que o pessoal lá não sabe disso aqui Sabe o que eu estou filmando Mas isso aqui já se escorou Tem um deitado aqui no chão Então não adianta Querer aí Eu sei que precisa da luz Mas É muita destruição É muita coisa A gente vai ter que ter calma E Você calma E Nessas heranças Aqui Então a coisa não é bolinho A coisa não é assim Tá Gerson Tá aí a tua casa Tá tudo certo Olha a força dela Olha aqui Isso aqui a gente não enxergava Né A gente não enxergava nada disso aqui E hoje graças a Deus Nós já estamos enxergando Tá queridos Aqui a última rua Aqui tem mais um poste de luz Esse aqui é da plataforma Por esses fios aqui Eu sei que é da plataforma Tá então Vamos ver o Charles lá Então tem coisas aí Que a gente está começando a enxergar Olha Ó Esses pau aí Aí Charles Bronze Aí voltamos de novo Sinal de uma caída Mas aqui a Delino de Souza Machado Tá sim Tá bom Aqui a última rua Tudo certo Aquela água que tinha lá na frente Lá já está bem mais baixa Tá então Por mais que esteja chovendo Por mais que esteja Essas tempestérias Nós estamos passando Estamos tirando de letra Tá bom E aí surge luz Ó Tem muita coisa aí Tem muita coisa pra falar Não sei se isso Ó Não tem nada de luz Dentro da cidade Né São imagens do Caramuru Atendido da beira da praia A rua da beira da praia Agora eu vou Encerrar esse vídeo aí Vou dar cuidado Eu já vou deitar o cabelo Aí É a beixa não Você não anda Eu não duvido Que não vai vir água aí Ela já está querendo Varar esse barranco aí Coqueirinho valente Olha o tamanho da onda Olha isso Olha isso Bom que ela está quebrando antes Ela quebrava aqui em cima Tá meus amigos Queridos Eu vou me despedir aqui de vocês Quero que vocês tenham uma boa sexta-feira Podem ficar tranquilos Está tudo certo aqui Não subiu Mas está tudo bem Tá O vento é mais pra frente Que a gente vai receber Quem é que está aí? Hein? Hã? Ai as gurias Ai gurias Vamos papá gurias Olha aí que gordura que estão Vem aqui Ai nenê nenê Que guria Tá já vamos Tá? Então é isso aí então Bom dia a todos aí Eu volto mais daqui a pouco Quando eu voltar Eu dou mais uma Dou mais um feedback pra vocês aí Tá bom queridos? Beijo aí pra vocês Fui Tchau 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 Tchau